Nove melhores alimentos para a memória e o cérebro. Às vezes sentimos que a nossa memória pode não estar funcionando como antes. Ficamos confusos ou esquecemos de coisas rotineiras e nem sempre esses sinais estão relacionados com a idade. Hoje eu vou te mostrar nove alimentos para você incluir no seu dia a dia e que vão com certeza melhorar a saúde do seu cérebro e sua memória. Número 1. Cereais. Os cereais integrais contêm vitaminas como a B12, B6, folato e fibras, um nutriente que favorece a digestão e o equilíbrio da microbiota intestinal e a absorção dos demais nutrientes dos alimentos. Número 2. Pescados azuis. Os peixes azuis, como a sardinha e o atum, podem contribuir para a saúde do cérebro, pois são ricos em vitamina D, assim como minerais essenciais para o funcionamento cerebral, como magnésio, cálcio, fósforo e iodo. Número 3. Sementes. As sementes de linhaça, chia, abóbora e girassol são combustíveis incríveis para o cérebro, graças à sua carga de minerais e fibras. Essas pequenas sementes contribuem para a formação de neurotransmissores, que se encarregam de enviar e interpretar os sinais do sistema nervoso. Número 4. Tomates. Ricos em licopeno. Os tomates têm esse tipo de antioxidante que reduz o dano oxidativo das células. Número 5. Vegetais crucíferos. O couve e o brócolis são fontes de ferro, magnésio, selênio, potássio, ácido fólico e também contém vitamina C e vitamina K, que convertem alimentos aliados à saúde cerebral. Sua carga de minerais promove a formação em glóbulos vermelhos e da hemoglobina, os quais são essenciais para a oxigenação do cérebro. Seis. Abacate. O abacate é um superalimento para todo o organismo, mas o cérebro o ama mais do que qualquer outro alimento. O abacate é rico em gorduras benéficas que ajudam a melhorar a formação de neurônios e que os protegem de inflamações e toxinas. Assim, esses ácidos graxos transformam energia limpa e duradoura para o cérebro. O cacau está cheio de minerais que favorecem a função cerebral e aumentam a oxigenação e também estimulam a produção de hormônios como a dopamina, a serotonina e as endorfinas, também favorecendo a concentração e a memorização. Oito. Vegetais laranja. Os vegetais de cor laranja são ricos em vitamina C e também em beta-carotenos, que é um tipo de provitamina que favorece a produção de retinol no organismo. Assim como a vitamina C, oferece uma carga elevada de antioxidantes que previnem a deterioração celular e neural causado pelos radicais livres. Nove. Café. Tomar café ao menos duas vezes por dia tem mostrado ser efetivo para a estimulação do trabalho cognitivo e para a memória. Estudos feitos no Reino Unido descobriram que uma ingestão moderada de café reduz o risco de apresentar doenças como Parkinson, depressão e até Alzheimer. Você já sabia disso tudo? Me conta nos comentários o que você achou e pra quem você vai enviar esse vídeo. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.